E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo do vlog Mediários. A nossa querida faculdade vai ser o medvlog de um dia da nossa rotina da clínica médica. E agora são umas seis e meia da manhã. Na verdade, a gente tem que chegar às sete lá no hospital. Só que a gente resolveu chegar um pouco mais cedo pra dar tempo de fazer tudo com mais calma. Porque algumas pessoas têm um ritmo um pouco mais lento, né? Pra falar com os pacientes e fazer todo o exame físico, mas então... Mas também não é só isso, gente. Porque, por exemplo, oito horas tem que estar tudo pronto, tem pouco computador pra gente escrever tudo. É, então é muita concorrência no computador. Então quanto mais cedo a gente chegar, mais sábado a gente consegue fazer as coisas. Por isso que a gente tá aqui madrugando na faculdade. E o dia inteiro a gente vai ficar na enfermaria. A gente vai tentar gravar um pouquinho pra vocês as coisas que a gente for fazendo. Pra vocês terem mais essa vivência da nossa rotina. Eu não sei se vocês lembram, mas a faculdade de medicina, ela fica nas clínicas, na região perto da Avenida Paulista. E atrás da faculdade fica o nosso hospital. Na verdade é um complexo, tem vários hospitais. E agora em clínica médica a gente tá passando mais no hospital, no Instituto Central, que é o local que tem a maioria das clínicas gerais, assim. Nas enfermarias, onde os pacientes ficam internados, né? Ah, é, isso aí. Porque tem o prédio dos ambulatórios que são onde os pacientes vêm pra consulta em um dia e depois vão embora. E a gente tá lá nessa clínica geral, onde eles estão internados. Normalmente eles vêm pelo pronto-socorro, ou então eles são encaminhados da rede por alguma questão de descompensação e a clínica vai tentar dar uma ajudada. Normalmente a gente pega as falhas do sistema, então pacientes muito graves. E agora estamos subindo pra parte da enfermaria de clínica geral. Pessoal, eu já vi meus pacientes e agora eu vou fazer a evolução deles no sistema, que é colocar como que eles passaram a noite, os exames, e colocar tudo isso no sistema. É tudo no computador, como vocês viram, eu tô com meus caderninhos, que eu anotei o que eu vi com o paciente, os sintomas novos deles, tudo. E agora eu vou passar pro computador. E eu tô nessa sala aqui que eu encontrei o computador, o Fábio tá em outra. É bem difícil de encontrar o computador pra gente conseguir fazer a evolução. Todo mundo com a minha panela, que são 21h14, estão tipo procurando computadores e às vezes faltam. Então por isso que cada um deve estar em um lugar, o Fábio deve estar. E em alguma outra sala aí, fazendo a evolução mesmo. Então agora a gente acabou de fazer as nossas evoluções da manhã e estamos indo pra uma reunião em geral que tem, assim, com um grupo inteiro de clínica médica. Eu não sei direito como funciona, mas parece que eles apresentam alguns casos. E esses casos do mês, isso é importante. Que tem que discutir alguma coisa, alguma pendência, ou tem alguma dúvida, então eles chamam os especialistas. Então, basicamente é isso. Pessoal, a gente saiu da reunião agora, são tipo umas 9 horas. Foi uma reunião pra falar dos óbitos que aconteceram no mês passado e tentar discutir os motivos, se for por conta da gravidade, se for por alguma conduta inadequada, enfim. Aí foi uma discussão rápida, agora a gente vai correr pra enfermaria, porque na verdade eu ainda preciso terminar umas evoluções. e depois vai ter uma discussão dos casos. Eu tô com 3 pacientes, a Fábio também. Então a gente tem que terminar de anotar tudo que a gente viu e examinou no prontuário eletrônico que eu mostrei pra vocês. E depois a gente vai fazer uma discussão em grupo, então nossos residentes, perceptores vão ficar lá discutindo com a gente, perguntando o que a gente acha, o que a gente quer fazer de medicação, essas coisas. Pessoal, a gente terminou de discutir agora, tipo uma e pouco, e a gente nem comeu, a gente teve que voltar daquela reunião, passar o caso, terminar de colocar tudo no sistema, depois de discutir de novo com o residente, com a prescrição, que a gente não pode liberar nada sozinho, então medicamento, tudo mais. Então agora que a gente terminou tudo, na verdade a gente tem umas pendências pra gente fazer a tarde, a gente vai conseguir comer, almoçar e voltar pra cá daqui a pouco. Gente, a gente tá no bandejão agora, acabamos de comer, e o Fábio tá super concentrado ali, fazendo um post, divulgação do nosso vídeo de 45 mil inscritos. Não sei se vocês já assistiram, tá bem legal. A gente fez uma expectativa realidade na faculdade, foi super engraçado de gravar, então fica a dica pra quem quiser ver. A Bianca chegando de carro de óculos escuros. Carro do Fábio, detalhe, né? Aí o Fábio tá ali postando, a gente sempre faz essas coisas, alternamos quem posta, quem publica os vídeos, super trabalha em equipe, pessoal. Daqui a pouco a gente vai voltar pro hospital, pra enfermaria. Então agora nós vamos voltar pro hospital, e terminar as coisas, as pendências que nós falamos da manhã. Assim, o grosso já foi, que é principalmente fazer a prescrição, e canetar a evolução da manhã. Agora a gente vai lá, pra se tiver alguma intercorrência a gente poder resolver, e terminar algumas coisas. Por exemplo, começar a escrever resumo de alta dos pacientes que vão receber alta manhã, essas coisas assim. Mas são mais detalhes, o pior já foi. E nesse estado a gente é dividido em vários grupinhos, e cada grupo tem uma atividade diferente na parte da tarde. Então tem dia que a gente tem discussão de caso, tem dia que a gente tem ambulatório geral, e hoje é o nosso dia de ficar na enfermaria. Então por isso que a gente tá voltando, é como se fosse uma espécie de pantãozinho, mas não é um pantão, né? Mas se tiver algum procedimento, alguma coisa agora à tarde, a gente pode dar sorte de conseguir. Vamos ver. Oi pessoal, agora a gente tá aqui numa interligação do Instituto Central com o Instituto de Radiologia, porque a gente veio discutir um exame de um paciente que a gente tava com um pouco de dúvida. Então os residentes da clínica pediram pra gente vir aqui, já que os residentes da rádio têm mais experiência em ver exames, né? E a gente tirou essa dúvida, agora a gente vai lá voltar pra eles, pra falar o que a gente descobriu. Isso aí, ver se tem coisas pra gente fazer na enfermaria. Eu acho que eu tenho alguns resumos de altas pra fazer também. Bem, é o que você está falando. Eu tô tentando achar o meu paciente no sistema, mas tá difícil. Eu tenho que fazer uma evolução dele, que é tipo como o paciente tá, né? Só que eu não tô encontrando ele no sistema de internados, então eu não sei como que eu vou fazer isso. Problemas do computador. Então pessoal, a gente acabou a nossa atividade da tarde também. Como nós tínhamos previstos, nós tínhamos algumas coisas pra fazer, por exemplo, terminar a resumo de alta dos pacientes. A gente vai discutir aquela tomografia do meu paciente e também a gente fez uma internação. Vai subir uma paciente daqui a pouco e a gente vai conversar com ela e tirar a história dela. A gente foi lá no pronto-socorro e hoje foi um dia bem típico de enfermaria, de hospital, que a gente ficava indo de um lado pro outro pra ver coisa de papel, discutir exame. É isso que a gente costuma fazer quando a gente tá na enfermaria. Ficar monitorizando, pedindo avaliação de outras clínicas, essas coisas que a gente fez basicamente. É, o Fabio que é muito engraçado. É, o Fabio que é um teimoso, gente, não é muito teimoso, mas tudo bem, tirando essa parte, a gente tá saindo agora feliz. Hoje o dia, assim, em termos de horário, a gente chegou muito cedo, mas a gente tá saindo até que cedo, agora é 5h30, então é um bom horário pra gente voltar pra casa, dá pra estudar. A gente teve também uma discussão que a gente não falou pra vocês, de caso com um dos residentes que tá passando na clínica, e clínicos, eles amam discutir, eles sabem muito, então eles querem passar todo o conhecimento da medicina pra gente. Todos os diagnósticos diferenciais, todos os medicamentos possíveis, todos os efeitos colaterais, todos os exames que tem que pedir. E a discussão hoje foi sobre doença renal, como uma das coisas que eu tenho mais dúvida na vida. Muito difícil, pessoal. Então, é bom. Não sei se alguém quer néfro rir, mas néfro... É terrível. Aí a gente vai ter muito o que estudar, então, agora, quando a gente chegar em casa, pra gente não ficar boiando e aproveitar também o nosso... A gente vai aproveitar que a gente teve uma discussão, então agora a gente tem o que estudar e daí vai fixar mais o conhecimento, né? O que a gente espera. Vamos atravessar a rua daqui a pouco. Olha só, vou gastar ele atrás, que lindo, nosso amor. Amor. Nosso hospital querido, né? Pessoal, agora a gente tá naquele caminho, então, do hospital pra faculdade. A gente tá indo em direção ao nosso estacionamento pra pegar o nosso carrinho e voltar pra casa e estudar tudo que a gente falou pra vocês, né? E hoje a rotina foi na enfermaria, então, como a gente já falou, mil vezes pra vocês. E é isso, gente. A gente fica lá cuidando de todo mundo e parece que é tranquilo porque você fica no mesmo lugar, tendo que ver os meus pacientes, mas é muito intenso porque o volume de informações que você tem que ver e detalhes de exames, os pacientes são bem graves, costumam ser bem graves, então, a gente tem muito o que fazer lá, muita coisa pra pensar, muita discussão, muita... também denso. Então, agora a gente se sente cansado de tudo que foi, sabe? Do dia. não é uma coisa tão leve, você sai de 5 horas, mas você tá cansado. Com a sua impressão, Fábio. É, exatamente, é assim que você falou, você falou tudo. É. É isso mesmo. O Fábio gosta mais de ambulatórios, se você pensar até que é bom mesmo. Eu gosto de ambulatórios, eu gosto de enfermaria, mas assim, enfermaria da clínica, os pacientes são muito, como você falou, são bem complexos, né? Então, a gente tem que, cada caso, pensar muito, destrinchar cada detalhe. Só pra vocês saberem, o HC é um hospital terciário ou quartenário, porque o nosso sistema de saúde é dividido em níveis de complexidade. Então, quando a pessoa tem um problema de saúde mais simples, ela vai pra algum lugar de atenção primária, que no geral, são os postos de saúde que tem em cada bairro. Então, lá, teoricamente, tem que cuidar dos problemas simples. Se a UBS, o posto de saúde, não consegue dar conta, ela encaminha pra algum lugar secundário, que são hospitais um pouco maiores, enfim, que já tem algumas especialidades. Agora, se esse hospital secundário não consegue dar conta, caminha pra hospitais terciários e quartenários, que é o caso do HC. Então, a gente recebe pacientes que são muito complexos, que não conseguiam ser tratados em uma atenção mais básica e agora já tem doenças raras ou tem doenças graves ou tem muitas doenças ao mesmo tempo e precisa de um cuidado muito específico. Então, por causa disso, os pacientes têm muita coisa que ao mesmo tempo a gente vê e muitos exames pra gente conferir. Então, como a Biocardista também tem formação ao mesmo tempo. A gente vai tentar tirar o máximo que a gente consegue dessas instruções, anotar, chegar em casa e estudar. Que, bom, alguma coisa de tudo que a gente viu hoje acho que vai dar pra reter, né? Que é muito bom. Precisa ser aprendizado prático e todo mundo da vida fala que esse estágio de clínica é o melhor do internato porque tem esse volume de aprendizado grande então a gente está estamos gostando mas já estamos cansados. E medicina também se aprende por repetição, né? Então, mesmo que a gente não souber alguma coisa que está sendo feita agora exatamente, é o nosso primeiro contato, né? Quando a gente ver mais pra frente a gente vai reter melhor essa informação, vai ser menos estranho. Então, cada vez que a gente vai repetindo, vai vendo padrões e a medicina ficando um pouco mais fácil e mais digerível. Então, pessoal, a gente vai terminando por aqui esse vlog. Esperamos que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais do hospital. A gente tentou gravar um pouquinho mais dentro da nossa rotina. A gente não consegue mostrar mais porque não dá, porque realmente não dá pra ficar filmando corredor com o paciente nem pronto-socorro. A gente acha isso meio antiético, então a gente não faz isso. E se vocês gostaram desse vlog, se quiserem mais, mandem aqui nos comentários pra gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra receberem notificações dos novos vídeos. Também tem as nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela pra vocês e a nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal!